Quando os meus olhos se fecharem Para uma viagem ao lindo país Onde não há tristezas e nem dores Que aqui no mundo vivem sempre a nos ferir Mas se não obedecemos a Jesus De maneira alguma subiremos aos céus Mas se não obedecemos a Jesus De maneira alguma subiremos aos céus Muitos não estão preparados Preparados para encontrar Jesus Mas não sabem nem o dia e nem a hora Que Jesus Cristo virá pra nos levar Mas se não obedecemos a Jesus De maneira alguma subiremos aos céus Mas se não obedecemos a Jesus De maneira alguma subiremos ao céu Que Jesus Cristo virá pra nos levar Mas se não obedecemos a Jesus Mas se não obedecemos a Jesus